Had no need to fight, tonight, tonight Meu copo virado de linha, e geral comigo assim Põe lama no copo, mano Salve, salve, Matheus, é o Mariano Kim Portes, aqui é o Gustavo Prazer, eu sou o Gustavo Eu ando é o Kim Portes aí, e depois eu vou comprar um pouquinho aqui É básico Ele vai falar aí que eu acabei comprando aqui agora Ele comprou a Gold Smoke, Tropical Fusion Deixa eu passar 1 kg de arra cúbico, top hein, que comer esse carvão? Baba ovo Vai ser duas Starry, uma Ice Maracujá e uma Citrus Mint 2, não, 3 né 3 Essência Rotana Uma de uva, maracujá e de guberma Pesada essa conta, hein Aí mano, pra quem ainda não conhece a loja aqui em Rio Preto Vou falar aí pra vocês o interesse aqui Dá um pulo aí que a loja é grande, tem novidade pra caralho aí Sempre tem novidade pra todo mundo Então, aqui ó, tá na cadeia o Kim Portes, fica na rua João Arcanjo da Cruz, número 5 e 4 São José do Preto, o que mais que vocês quiserem? Estado de São Paulo É isso aí, é o interiorzão, é o interiorzão Dá uma fumada na loja pra galera aí então Tchau! 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 Aquela força lá Vai lá com a Lafa, pô, vim aqui pelo canal Do RukaBird, vim aqui pelo Otávio Quem sabe esse não ganha um desconto, certo? Bom, espero Que vocês tenham gostado do vídeo Vocês viram aí, comprei 6 essências Tem mais 3 aqui pra trazer review Desculpa semana passada Não ter vídeo, porque a porra da internet Caiu, não tá funcionando Hoje, graças a Deus, voltou Então logo menos aí, vídeo novo, certo? Se você ainda não Se não segue o canal, se inscreve aí Deixa o like, favorita o vídeo E deixa o sininho Pra quando você, ó, estiver no celular Aparece aquela notificação Top, certo? Se você não tem o Instagram no canal, segue lá ArrobaOficialRukaBird Se você não tem o Facebook Entra lá, RukaBird E deixa o que ele salve pra nós, demorou cachorro? Tamo junto E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí